O que é? É gig, é gig, é gig, é gig, é gig, é gig. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Agora o discurso do marido. Ah, discurso, discurso, discurso. Eu quero agradecer a todos aqui, os presentes, a todas as pessoas que vieram, que saíram do seu trabalho, saíram dos seus afazeres, todas as pessoas, as meninas aqui. E eu queria também fazer uma declaração de amor aqui. Primeiro eu queria declarar o meu grande amor por minha tia, porque você sabia que ela foi e é a minha tia, porque foi casada com o meu tio, uma pessoa que já morreu, pessoa que eu adorava, que tinha muita estima, e ela foi casada com esse tio. Que tio, pelo amor de Deus. E aí eu queria fazer declaração de amor, porque eu amo de paixão essa mulher. É hoje, é hoje. De vermelho. E aí eu queria dizer outra coisa. Ai meu Deus. Que no dia 20 agora, de novembro, nós vamos fazer 20 anos de casado. Eeeeehhhh! É que ele multiplica! É porque tem um tempo passado Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui e dizer que muito obrigado e até os 20 anos de casagem. Obrigado.